Olá, seja bem-vindo. Pessoal, nesta aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de função exponencial. Depois que eu trabalhar o conteúdo de função exponencial, eu vou trabalhar equação exponencial, depois função logaritmo e equação logaritmo. Então nós temos função exponencial, definição e gráfico. Porque, pessoal, a função exponencial, ela nada mais é do que uma potência. Ou seja, quando nós trabalhamos a função exponencial, nós trabalhamos uma potência, assim como também em juros compostos, como uma PG, tudo isso aí é uma exponencial. Ou seja, exponencial é algo que está aumentando constantemente. Se eu tenho, por exemplo, 2³, eu não tenho 2 vezes 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Isto é uma exponencial. A função exponencial é uma função em que o número constante maior que 0 e diferente de 1 é levado ao expoente, que é uma variável. Ou seja, pessoal, em uma função, o valor de a, olha, não pode ser igual a 0 e tem que ser diferente de 1. Como? Pode ser maior do que 1 ou menor que 1? Não pode ser igual a 1. Aí nós temos aqui a definição. Analise bem a definição. A função exponencial, está aqui a função exponencial, tem que ser o domínio, no caso aqui o número real, tal que esse número real tem que ser positivo, olha aqui, olha, diferente de 0. Então, a definição nós temos que qualquer função de x é igual a a, a seria a nossa base aqui, e essa base elevada a x, com 0, está aqui, olha, 0 menor que a e a diferente de 1. Ou seja, o meu valor, que é o valor de a, ele pode ser qualquer 1, só que não pode ser igual a 1 e não pode ser 0, está certo? Então, nós temos f de x, por exemplo, aqui, olha, f de x, que é igual a elevado a x. Pronto, isto é uma função exponencial. Mas, para se tornar uma função exponencial, eu vou pegar aqui, por exemplo, e colocar 2, e coloco 2 elevado a exponente x. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2 vai ficar 4, se eu colocar 3 vai ficar 8, se eu colocar 4 vai ficar 16, então não pode ser 1. Essa base aqui, olha, essa base não pode ser 1 e não pode ser 0. Pode ser menor que 1? Pode sim, está certo? Então, pode ser uma fração. Então, nós temos aqui agora, aqui, olha, a função possui domínio em R e imagem em isso aqui. Como assim, professor? Domínio e imagem. Pessoal, o domínio é sempre o valor que nós temos aqui, olha, por exemplo, vamos lá, se eu tenho aqui 3, esse 3 passa a ser o meu domínio, e a imagem é o resultado que eu encontro aqui, ou seja, 2³ é 8, passaria a ser a minha imagem. Então, esse aqui é o domínio em R, que é o número real, e a imagem também é um número real, só que o número real que nós temos que encontrar positivo sem o 0, está certo? Aqui, o que não pode ser 0, diferente de 0. Então, aqui, números reais positivos e sem o 0. É um determinado exemplo, nós temos 2², isso é uma função, ou seja, f de x, que é igual a 2 elevado a x, e aí o x foi substituído por 2, e 2² é 4, porque é 2 vezes 2. Agora, nós temos a função aqui, 3³. Pessoal, para mim entender de funções potencial, eu tenho que dominar um pouquinho de potenciação. Por isso que o conteúdo de potência vem antes, né? E já foi trabalhado com vocês, eu estou aqui no canal, uma aula sobre potenciação. Quem tiver dúvida, pode voltar lá. 3³, vou multiplicar 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. 5 elevado a 6ª potência, não é 5 vezes 6, é o 5 vezes 5, vezes 5, 6 vezes. E aí, encontramos 15.625. Pessoal, essa aula está sendo gravada aqui nesse período de quarentena, nessa época de coronavírus, então aproveita para estudar bastante esse conteúdo em casa. As funções exponenciais usam a mesma ideia, porém a base é fixa e o expoente é variável. Como assim? Se eu tenho 5 elevado a 6, a minha base é 5, então fica 5 vezes 5, vezes 5. Agora, eu vou multiplicar, vai depender do expoente. Quantas vezes for aqui, o expoente é a quantidade de vezes que eu vou estar multiplicando. Nós temos aqui alguns exemplos. 2 elevado a x, então f de x que é igual a 2 elevado a x. Olha, a única coisa que eu posso fazer é isso aqui. Vamos lá, eu faço isso aqui. Eu faço isso aqui, aqui eu vou colocar x. Aqui eu vou colocar f de x é igual a 2 elevado a x. E aqui está dizendo para mim colocar aqui, olha, eu vou separar 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 5 e aqui eu vou colocar 10. Aí eu venho aqui, olha, eu vou logo mudar a cor aqui. Pronto, então eu vou colocar, ou eu coloco f de x, pessoal, eu posso colocar também y. E vai ficar 2 ao quadrado, é igual a 4. Nós temos aqui f de x, ou seja, eu tenho 2 elevado a 5ª potência. E 2 elevado a 5ª é igual a 32, porque é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E nós temos aqui f de x, que é igual a 2 elevado a 10ª potência, que é igual a 1024. Ou seja, eu vou pegar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, está certo? Então, se eu quisesse fazer um gráfico disso aqui, eu poderia fazer. Mas eu vou fazer mais na frente uma questão que envolve os gráficos, está certo? Para que vocês possam ver o gráfico crescente e decrescente de uma função exponencial. Aí nós temos aqui o gráfico da função. Vamos começar a explicar sobre o gráfico crescente. Depois vamos trabalhar com o gráfico decrescente. Nós temos aqui o gráfico crescente. Seja a função f de x, que é igual a 2 elevado a x, esboce o gráfico para a função. Pessoal, primeiro eu coloquei aqui os valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse valor, você pode criar ele, ele é aleatório. Então, eu criei esse valor aqui. Aí eu tenho aqui f de x, olha, eu vou colocar aqui f de x, que é igual a 2 elevado a x, menos 2. Olha, lá na potência, quando nós temos o x negativo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar pelo inverso. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 2, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, eu tenho 1 sobre 4. Aqui eu tenho f de x, que é a mesma coisa que y. Eu tenho aqui 2 elevado a expoente menos 1. Ou seja, o processo vai ser o mesmo. 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2. Agora, eu tenho aqui f de x, que é igual a 2 elevado a 0. E toda vez que eu tenho a base expoente 0, o resultado é igual a 1. Agora, eu tenho aqui f de x, que é igual a 2 elevado a 1. E toda base expoente 1 é igual a ele mesmo. E aí, nós temos aqui, olha, f de x é igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, nós encontramos 4. Então, os resultados que eu passei a encontrar foi 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Agora, eu vou lá no aplicativo, no programa que nós temos chamado GeoGebra. E vou explicar para vocês como que vai ser esse gráfico. E logo em seguida, eu volto aqui nessa página. Bom, aqui no GeoGebra, nós temos aqui o seguinte. Lá na função, nós encontramos y, que é igual a 2 elevado a x. Essa era a função. O valor que nós tínhamos de domínio era menos 2, menos 1, era 0, 1 e 2. E os resultados? Os resultados que nós encontramos foi 1 quarto, depois encontramos 1 meio, e aí encontramos 1, encontramos 2 e encontramos 4. Ou seja, eu trouxe o resultado que eu encontrei agora há pouco e eu vou tentar encontrar os pontos. Então, aqui, criar pontos. Pronto. Eu já criei o ponto, pessoal, e onde eu traçar uma reta aqui passa a ser a minha exponencial. Agora, eu vou traçar a reta. Agora, vamos colocar f de x, olha, eu vou colocar f de x é igual a 2 elevado a x e achamos o nosso gráfico. Ou seja, o gráfico da função exponencial é isso aqui. Repara que ele começou aqui e foi crescendo. Ou seja, quando era aqui menos 2, está essa reta aqui, 0, 25. Quando era menos 1, ficou bem no meio, 0, 5. Quando é 0, subiu para 1. 1 subiu para 2. 2 subiu para 4. E assim, infinito. Esse gráfico que eu mostrei lá, realmente é esse mesmo aqui. Para observar que quando era menos 2 aqui, olha, menos 2 ficou aqui, 1 quarto. Quando era menos 1 aqui, ficou 1 meio. 0 ficou 1, 1, 2 e 2, 4 e assim, infinito. Vamos, então, mostrar agora um gráfico decrescente. Aí, nós temos aqui agora um gráfico decrescente. O gráfico, quando ele é decrescente, pessoal, ele é o contrário, né? E é decrescente quando o valor de a é menor que 1. Ou seja, para observar aqui que nós temos 1 sobre 2. Quando é maior do que 1, é crescente. Menor do que 1, é decrescente. Então, nós temos aqui, olha, o x é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui nós temos os valores de y, que nós vamos encontrar agora. Y é a mesma coisa. E é f de x, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Ou seja, eu vou abrir o parêntese, coloco 1 sobre 2 elevado a menos 2. E toda vez que eu quero tirar esse negativo, eu tenho que fazer o inverso. Então, vai ficar 2 ao quadrado e 2 ao quadrado é igual a 4. Eu tenho aqui, olha, f de x e nesse f de x eu poderia colocar menos 1. Então, nós temos aqui agora 1 sobre 2. Eu vou fazer isso aqui elevado a menos 1. Então, vai ser o inverso. Vai ficar 2 sobre 1 e 1 não precisa. Elevado a 1 positivo também não precisa. Então, o resultado fica 2. Nós temos aqui agora f de x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a expoente 0. E toda base de expoente 0, pessoal, é igual a 1. Nós temos aqui f de x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a quem? Elevado a 1. E toda base de expoente 1, pessoal, é igual a ele mesmo. E aí, por último, nós temos f aqui de x, poderia colocar 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 sobre 4. Agora, vamos lá no GeoGebra novamente mostrar como que vai ficar esse gráfico. Aí, aqui no GeoGebra, vamos colocar a nossa função. A nossa função era f de x ou y, que é igual. Então, é 1 meio, é isso, elevado a x. Olha, agora os valores que nós encontramos. Quando nós tínhamos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lá na tabela que nós estávamos agora fazendo, nós encontramos o 4, o 2, o 1, 1 sobre 2 e encontramos 1 sobre 4. Então, eu faço isso aqui, olha. Venho aqui criar os pontos. Pode observar, pessoal, aqui que você já viu um gráfico aqui decrescente. Ou seja, o decrescente é porque o gráfico vem aqui. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, olha, f de x, vamos terminar de fechar aqui. f de x, que é igual. Então, nós temos 1 sobre 2 elevado a x. E aí, pessoal, o gráfico está aqui, olha. Pode observar que o gráfico realmente é o gráfico de uma função decrescente, porque crescente era aqui e o gráfico vem aqui, olha. Quando o gráfico vem dessa maneira, é decrescente. E você pode observar que nós temos aqui, olha. O menos 2 está aqui, olha, menos 2 está para 4. O menos 1 para 2, 0 para 1. Nós temos 1 para 0,5 e 2 para 0,25, que é 1 quarto, tá certo? Então, vamos aqui mostrar para vocês onde nós estávamos resolvendo as questões. Pronto. E aqui está o gráfico que eu acabei de fazer. Para observar que esse gráfico realmente é o gráfico de uma função decrescente. Vamos, então, para mais um exemplo. Aí, nós temos aqui agora o seguinte, olha. Seja a função 2x mais 2 e esboce o gráfico para a função. Vamos estar colocando aqui os valores de 0 até 3. 0, 1, 2 e 3. E aí, eu vou estar colocando aqui, olha, f de 0 é igual a 2 elevado a 0 mais 2. Toda base, pessoal, de espoente 0 é igual a 1 mais 2 é igual a 3. Agora, aqui nós temos f de 1, que é igual a 2 elevado a 1 mais 2. E toda base, pessoal, de 1 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Nós temos aqui agora f de 2, que é igual, então, nós vamos ter 2² mais 2. E 2² é 4 mais 2, que é igual a 6. Aí nós temos f de 3 que é igual a 2 ao cubo mais 2 E 2 ao cubo é 8 mais 2 que é igual a 10 Então achamos 3, 4, 6 e 10 Vamos lá no GeoGebra analisarmos como vai ficar o gráfico Aí nós vamos ter que colocar aqui, olha, f de x que é a mesma coisa que o y É igual a 2 elevado a x mais 2 Aí o valor que nós vamos estar colocando aqui é o 0 que é o domínio que nós encontramos Nós colocamos 0, 1, 2 e 3 Os valores que nós encontramos foi o 3, encontramos o 3, encontramos o 4, encontramos o 6 e encontramos o 10 Olha, agora eu venho aqui e vamos criar a lista de pontos Olha, você pode observar que nós já achamos aqui os 4 pontos que vai estar ligando aqui a função Agora vamos aqui, então vamos colocar f de x F de x que é igual É igual a 2 elevado a x mais 2 Então vou colocar aqui mais 2 Olha, o gráfico então foi traçado Pode observar que ficou um gráfico bacana E esse gráfico pessoal, vou até deixar ele menor aqui para que vocês possam visualizar Olha aqui a linha, como esse gráfico ficou bonito Ele veio aqui, olha Então ele veio aqui e começou a subir aqui E para observar que é exatamente o 0, está aqui, está para 3 O 1, aqui pessoal, olha, o 1 Seria bem aqui, está para 4 O 2 está para 6 E nós temos aqui o 3, que divide aqui, olha, está para 10 Então vamos lá na página ver como que vai ficar esse gráfico Então aqui está o gráfico que nós acabamos de fazer lá no GeoGebra Tá certo? Então essa aqui é a nossa função e ela é uma função crescente Pessoal, agora vamos trabalhar algumas questões para que vocês possam ver como que cai esse tipo de questões em vestibular em concurso público Então nós temos aqui agora algumas questões que costumam cair em concurso Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor até anos após sua compra é dada pela lei onde K é uma constante real Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil reais, determina o valor que ela foi comprada Ou seja, com o tempo ela só tende a cair Então nós temos o seguinte, olha Esse V e T aqui é o valor que foi comprado Então ela foi comprada na época por 12 mil Vamos colocar 12 mil Muito bem Nós temos aqui o K, que é a nossa constante Não sabemos quanto que é Vamos colocar aqui menos 0,2 vezes Mas está falando o seguinte, após 10 anos Então vamos colocar aqui 10 Aqui vai ficar 12, que é igual a K vezes 2 E 0,2, pessoal Vezes 10 vai ficar igual a 2 Então vai ficar 2 negativo Então chegando aqui nós temos 12.000 que é igual a K vezes Então para tirar esse negativo vai ficar o inverso Então nós temos aqui 12.000 que é igual Então pessoal, K vezes 1 é igual a K e 2 ao quadrado é igual a 4 Aí eu multiplico aqui, olha K é igual 12.000 vezes 4 é igual a 48.000 Ou seja, com o tempo ia só cair no valor Qualquer veículo é assim Mas ele foi comprado no início por 48.000 reais Vamos então aqui agora para a próxima questão Próxima questão nós temos o seguinte Uma botânica, após registrar o crescimento diário de uma planta Verificou-se que o mesmo se dava de acordo com a função abaixo Está aqui a função Em que com T, que representa o número de dias Contados a partir do registro E F de T é a altura em centímetro Nessas condições é correto afirmar Que o tempo necessário para que essa planta atinja Uma altura de 88,18 centímetros é Quantos dias? Então vamos estar colocando aqui 88,18 que é igual Aí nós temos 0,7 mais 0,04 vezes 3 elevado a 0,14T Muito bem Ou seja, já fiz a minha substituição Agora vou trocar de membro Esse valor que está positivo passa negativo Vai ficar 88,18 menos Porque é mais fica menos 0,7 Que é igual a 0,04 vezes 3 Aí nós temos 0,14 elevado a T Pessoal, agora eu vou fazer o que? Eu vou subtrair esse resultado aqui Olha, esse menos esse Vai ficar 87,48 Que é igual a 0,04 vezes 3 Aqui nós temos 0,14 elevado a T Pessoal, agora nós vamos estar trocando de membro Porque isso faz parte de uma equação E a equação E a equação diz que todo número que tem variável Tem que estar no primeiro membro 0,04 vezes 3 Aí nós temos 0,14T Que é igual a 87,48 Agora eu vou trazer esse resultado Agora eu vou trazer esse resultado para cá Vamos trazer para cá para facilitar Pronto Agora o que vai acontecer? Eu vou pegar 3 E aqui eu vou colocar 0,14T Que é igual a 87,48 Dividido para 0,04 Agora eu vou colocar 3 E 0,14T Que é igual Essa divisão, pessoal Vai ficar 2.187 2.187 A divisão de 87,48 por 0,04 Agora o que vai acontecer? Chegou no momento que eu tenho que analisar a minha exponencial Pessoal, se aqui eu tenho 3 E aqui eu tenho 2.187 Eu tenho que igualar este com este Igualar as bases E igualar a base é pegar 3 elevado a 7 Se eu pegar o 2.187 dividido por 3 Eu vou dividir 7 vezes Ou seja, se eu pegar aqui a calculadora científica E eu fizer isso aqui 3 elevado a 7 Eu vou achar 2.187 Esse valor aqui eu corto Olha, eu posso cortar Então vai ficar T Que é igual a 7 Dividido por 0,14 E essa divisão de 3 De 7 dividido por 0,14 É igual a 50 Então o resultado seria 50 dias Letra D Pessoal, essa questão de função é bem interessante Porque primeiro tem aquela parte do gráfico Mais simples Que é aquela parte introdutória Mas a parte que mais pega mesmo É essa parte aqui E eu vou fazer depois várias questões Novamente explicando Como que responde E como que chega o resultado De mais questões assim Tá certo? Então pessoal Boa aula E nós encerramos por aqui Até a próxima E nós encerramos por aqui 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 E nós encerramos por aqui